Vamos beijar na boca, rapaziada Agora eu não lembro, tá liberado Vamos, bicho Vamos, show de bala Amor, só quero beijar na boca Desde você que eu vou te beijar louca Alô, não vou tirar minha roupa Vem, 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 vem Alô, só quero beijar louca Alô, não vou tirar minha roupa Vem, 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 vem Vou beijar na boca, eu vou vestir Vou cantar no show de bola E sabe, um dia eu te encontro por aí Se você quiser me dar um beijo Terminar no meu desejo Eu juro que você vai ser feliz Eu tô curtindo a vida louca Eu tô curtindo a vida louca e não pra praia Esqueci da gente Só quero praia e me desfaiar Eu tô curtindo a vida louca e não vou me divertir Fugindo a vida louca e não igreja O bagulho não entra louca e não vai me divertir Eu tô curtindo a vida louca e não vou me divertir Que eu vou te machucar Colgindo a vida louca Amor, não vou tirar minha roupa Vem, 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 vem Amor, não pega na porta Moleque que ele vai te mexer louca Então tira minha roupa, roupa, roupa Eu tô curtindo a vida, eu tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo Esqueci da gente, eu só quero saia, me ensaia Eu tô curtindo a vida, eu tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo A mulherada da caô, sem raça de amor Amor, eu tô curtindo a vida, eu tô sentindo, tô sentindo Esqueci da gente, 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 eu tô sentindo Esqueci da gente, eu tô sentindo Amor, eu tô curtindo a vida, eu tô sentindo Esqueci da gente, eu tô sentindo, tô sentindo Esqueci da gente, eu 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 tô sentindo Vou tirar minha roupa Vem, 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 vem